Quando eu vejo uma pessoa com um celular desse tamanho, um iPhone, a primeira coisa que eu penso é assim Que desperdício, não serve pra nada, só pra ouvir mentiras E aí é só o que a gente vê, eu cheguei na casa da mulher e ela, que ela não entende de celular Olha aí, como até gente que não sabe mexer em celular, quer, quer saber, quer assistir coisa, música e gospel Eu cheguei na casa da mulher e ela pediu pra mim configurar o celular dela e aí ela pediu pra mim botar nos vídeos de música gospel Aí eu ainda disse assim, isso não presta não mulher, isso não presta não Ela disse, presta sim, eu gosto A mulher queria que eu botasse na música gospel Então é assim, quando eu olho pra uma pessoa, uma pessoa que às vezes nem sabe mexer celular bem, né, tá aprendendo agora Celularzão assim, bonitão, né, bom Aí eu penso logo Toda vez que eu vejo, gente, hoje em dia qualquer pessoa tem um celular bonito, sabe E aí não serve pra nada, aí quando eu olho pras pessoas que tem um celular assim, é a primeira coisa que eu penso Eu só penso, não falo nada não, gente, eu digo Aí eu penso assim, que desperdício Que desperdício E não é mesmo? É um desperdício, a pessoa não procura conhecimento Não sabe o que tá perdendo Descubra a verdade, rapaz, não seja leigo Não seja burro Deus algum existe, é tudo invenção Estão enganando vocês Mas vocês não sabem procurar a fonte A fonte é vendo vídeo de ateu E fazendo pesquisa